Sr. Presidente, gostaria de fazer um registro da presença dos nossos vereadores do município de Itabuleiro do Norte, que é inclusive o município do Ceará, que tem como sua maior força produtiva os caminhoneiros. Quero aproveitar e saudar todos os caminhoneiros de Itabuleiro do Norte. Está aqui a Lindava Batista, que é a presidente da Câmara. Está a Maria de Lourdes, a Lourdes do Hospital, a Clínia Chaves, o Francisco Portado, a Feitosa, Francisco Brito e o Marco Aurélio. Sr. Presidente, eu quero também denunciar esse aumento abusivo da gasolina, esse aumento abusivo do óleo diesel. Nós precisamos ter sensibilidade na reivindicação dos caminhoneiros. Esse é um país continental e o abastecimento desse país depende dos caminhoneiros. Por isso, nós queremos que o governo tenha sensibilidade e que a gente encontre uma alternativa para que a gente possa resolver o problema do aumento do combustível, inclusive do gás de cozinha. Aumentou nos hospitais a quantidade de pessoas queimadas porque elas passaram a cozinhar com álcool, com carvão, com lenha. Aumentou nos hospitais.